No misterioso e vibrante mundo das florestas tropicais da América Central e do Sul, um ser encantador e singular aparece entre as sombras das árvores. O Quinkajú, com sua aparência cativante e hábitos noturnos. Este pequeno mamífero desperta a curiosidade e encanta a todos que têm o privilégio de conhecê-lo. Os Quinkajús, também conhecidos como Macacos da Noite, possuem uma pelagem macia e densa que varia de cor entre o dourado e o marrom, adornada por sua máscara facial escura que destaca seus olhos grandes e curiosos. Dotados de uma língua longa e flexível, os Quinkajús são especialistas em extrair o néctar das flores, além de serem ágeis e escaladores, explorando os ramos mais delicados da natureza. Além de sua habilidade para se locomover nas alturas, os Quinkajús são conhecidos por sua natureza dócil e social. Podem ser vistos em grupos familiares, compartilhando carinhosos gestos de afeto entre si, como lambidas e abraços.